Estamos de volta com o nosso mais show e hora de fazer o fofurômetro explodir, é isso mesmo. Quem tem a estrela? Muito bem, quem tem a estrela é o nosso concurso fofíssimo, onde as nossas estrelinhas cantam e encantam os nossos jurados. A começar com o Sandrinho, que está assim, lindo, perto das flores. Estou aqui todo florido, você viu? Obrigado, Rede Vida, pela homenagem aqui ao Sandrinho. Obrigada, Juliana Flores, que deixa sempre o nosso programa mais bonito. E olha, Sandrinho, essas flores são para você, para você enfeitar o seu estúdio, já que você é nosso parceiro, já desde o primeiro dia de My Show. É a primeira vez que eu ganho flores, sabia? É? É a primeira vez. Está vendo, Juliana Flores? Muito obrigada. É bem-vindo, viu? A nossa amiga linda, Alessandra Grise, também está aqui. Tudo bem, Leca? Tudo ótimo, estou muito feliz de sair de volta. E o coraçãozinho preparado? Não, eu nunca estou preparada. Gente, cada dia ela sai chorando daqui. Ela fala, Dani, dá dor de escolher um só. Ai, a gente fica apaixonado, né? É, mas não tem jeito. Tinha que ficar estrela para os três. Então. Mas a gente, por isso, ó, como eles são manteigas derretidas, a gente escolheu o Márcio hoje, que é produtor musical. Ele é mais sério, entendeu? O Márcio Branco vai ficar assim, de olho em tudo, não é não, Márcio? É verdade, é verdade. A gente hoje vai estar de olho nessas crianças aí. Escolher quem vai ficar com a estrela, né? E agradecer você pelo convite. Imagina. Você está participando hoje, porque muitos talentos infantis estão passando e a gente veio para conferir. Com certeza, com certeza. Eles passam por aqui, aí depois vem Silvio Santos e leva embora, entendeu? Vem Raul Gil, leva embora. Mas eu vou bancar o seu Raul e vou falar, foi comigo que começou, hein? Começou aqui no meu programa. Um beijo, Raul, Silvio e toda a galera do SBT. Olha só, uma princesa linda vai começar, vai abrir o nosso concurso e ela vai cantar o caderno do Toquinho, gente. É a Maria Fernanda. Vem, Maria Fernanda. Subiu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas agitar a resolver Te acompanhar, te acompanhar Nas provas bimestrais você vai ver Serei de você Confidente e fiel Se sou pronto no olhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carrocél E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado sem lhe dar prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça no canto qualquer Oh, lindeza! Dá um beijo, linda, adorei. Vamos ver quem vai falar de você. O Sandrinho. Vai. O que você achou? Tudo bem? Parabéns, viu? Dani, é uma música muito difícil de cantar porque ela tem muita mudança de acorde E ela soube levar muito bem. Voz de cabeça, voz de peito. Parabéns, viu? Obrigada. Linda voz. Obrigada, viu, Maria? Daqui a pouquinho você volta, tá? Vai lá. E nós vamos receber aqui um príncipe que vai cantar Happy Day Chega cantando Tchan, 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 tchan João Vitor! Vem, João Vitor! Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan E as fãs Quando Jesus morre Quando Jesus morre Quando Jesus morre Não deixe me sentar bem Ele me deu Deixei Você Viu Fight and pray Fight and pray And He taught me How did you live? Richie Jодар D extras Em Every day Every day Oh Happy Hey Oh Happy Day When Jesus falls When Jesus falls When Jesus falls Oh Happy Day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Que arraso! Hello, my friends! Que bonitinho, gente! Oleca, eu acho que você é a melhor pessoa pra falar desse príncipe aqui. Eu já ia comentar, não ia ter como não falar do inglês. Eu adorei a música, adorei a escolha, seu inglês. É isso, watch my sins away. Adorei! Bonitinho! Ó, ela tá falando isso e ela entende, viu? Quanto tempo você morou no Canadá? Seis anos. Seis anos? Ela fala melhor inglês do que português. Depois você vai conversar com ela em inglês, combinado? Eu posso falar uma coisa? Fala, o que você quiser. Eu queria agradecer a todo mundo de Vô Paraíso, a prefeitura municipal de lá. Quero agradecer a Ruth e da Bebecia, a todo mundo que me ajudou, tá? Coisa linda, gente! Já me fez chorar, já. Ele tá tremendo! O sonho dele era participar do nosso My Show. Ele é telespectador do nosso My Show. Tá feliz agora? Tô! Aê, rapaz! Então me dá um abraço, dá um abraço. Ô, Dani, a gente também tá, né? Por ele trazer essa música, o happy day, deixar todo mundo feliz aqui. O happy day, muito obrigada, viu, meu amor? Você volta já, já, tá bom? Vai lá, isso, entrega o microfone pra princesinha que tem a estrela. Sim, semana passada ela ganhou a estrela e ela tá de volta. Vem aqui minha amiguinha Giovana Bichara, olha como ela tá linda! Oi, Gigi, tudo bem? Oi! Fala oi pros telespectadores. Oi, gente! Aê! Olha, eu vou segurar esse aqui pra você poder se apresentar, tá bom? Tá. E aí você tem a missão de cantar super bem pra continuar com a estrela, entendeu? Ou a gente vai passar essa estrela pra alguém, combinado? Combinado. Então vai lá, ela vai arrasar cantando Saber Quem Sou, viu? Ela tá sem dinheiro pra comprar sapato, a produção tá falando. É isso? Tio Beto perguntou se tá sem dinheiro pra comprar sapato, que ele te ajuda. É assim mesmo. Você tá vestida de moana, né? Fala pra ele. Então tá bom. É que a moana é havaiana, né? Ela é havaiana, então ela fica descalça mesmo. Então ela vai de moana cantar Saber Quem Sou, arrasa, Giovana Bichara! Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento Tento Não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer Não olhar pra trás Sigo meu dever Não questiono mais Mas pra onde eu vou Quando eu vejo em som Onde eu sempre quis Horizonte me pede pra ir Tão longe Será que eu vou? Será que eu vou? Ninguém tem som Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Qual foi teu vão? Se eu vou Não sei ao certo Como onde eu vou Eu sou Moradora dessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Passo liberar Ou me apalvo então Me desempenhar Essa calmição Mas é calar Meu coração Por que eu sou assim? Essa luz Veio do mar Portanto me Me invade Será que eu vou? Ninguém tem som Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Onde eu vou? Vou atravessar para além do mar O horizonte me pede pra mim de verdade Será que eu vou? Ninguém tem som Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Onde eu vou? Vou saber quem sou Muito bom! Que linda! Márcio, você que é um especialista em grandes artistas O que você achou da nossa pequena grande estrela? A Giovanna está preparada para encarar multidões Ela tem uma presença de palco muito boa E o jeitinho que interpreta, né? Exatamente, a colocação dela é muito Porque crianças a gente não tem que cobrar muito E ela mostrou que realmente ela veio pra se divertir Ela é profissional, gente Ela é nível Disney, né? Vem cá, João Vitor Vem cá, Maria Fernanda Podem ficar do ladinho Da Giovanna Eu vou segurar esse aqui Meus jurados vão escolher agora Quem é que vai ficar com a estrela E aí, já decidiram? Uma matemática Então, o negócio é o seguinte Alguém vai levar a estrela e voltar semana que vem Mas isso não quer dizer que quem não levou a estrela Não possa voltar, tá bom? Vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem E aí, Sandrinho? É verdade O importante é que essa família aqui Dá espaço pra todo mundo Todo mundo tem um cantinho aqui Pra mostrar seu trabalho E seguir em frente Hoje nós vamos ficar com o João Vitor João Vitor Então leva a estrela João Semana que vem você volta, tá bom? Com outra música E vocês duas podem voltar quantas vezes vocês quiserem Combinado? Então me dá um abraço Isso Me dá um abraço Ai, porque são três fofurinhas, gente Vocês podem ficar aqui enquanto eu me despeço dos jurados Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa E eu agradeço E vocês três Vocês estão de parabéns, tá? Não é porque ele tá levando a estrela hoje que vocês não vão brilhar Muito obrigada, minha querida Alessandra Grise Obrigada, Leca Imagina, é um prazer estar aqui de novo E parabéns aos três de novo São lindos Sandrinho Azúcar, nosso mestre Obrigada, viu? Obrigado, Dani Obrigado por essa família Me receber com muito carinho Parabéns, crianças Maria, Vitor, Gigi Todo mundo arrasou, gente Arrasaram Tá vendo, gente? Eu quero levar vocês três embora pra minha casa Embora, viu? Quero agradecer você aí de casa pela companhia Obrigada por ficar ligadinho desde o comecinho do nosso programa Aproveitem muitíssimo essa semana Fiquem com Deus Semana que vem tem muito mais E eu quero um abraço de tchau Os três juntinhos Um abraço, um abraço, um abraço Tchau, pessoal Até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON